Há perigo à frente, garota. Perigo pra você, forasteiro. Essa área é dos Nora. Sim, sim, sim. Transgredir está sujeito à pena de morte. Frase estranha à pena de morte, viu? Ninguém sente pena desse aqui. Quem era ele? Um ladrão. Escravizador assassino. Do tipo que surge o nome de bandidos honestos. Val me disse que haveria emboscadas de bandidos na estrada. Bem, nem tudo são flores. Eles nem sempre vêm até você. A maioria acampa lá e se senta como mosca na ferida. A menos que alguém faça algo sobre isso? Gosto de você. Siga o rastro de fumaça do outro lado das ruínas. Estarei lá. Ainda bem que veio. Você está feliz. Por quê? Chame de interesse mútuo. E eu me chamo Neo. Está vendo aquelas rochas? Um clã de bandidos se esconde debaixo. Perturbe as rochas e eles vão sair se contorcendo, como vermes que são. Bandidos? Por que vieram até aqui? Os Nor estão encrencados. Rumores se espalham feito sangue. Sem valentes para proteger a fronteira, assassinos loucos por diversão passam por ela. Meu parceiro e eu seguimos essa história por dias. Bom rastreador, mas ele avançou sem mim. Avisei sobre esse tipo de comportamento. Porém, eu entendo, sim. Se demorar demais, os dedos sentem falta do ar. Diga, que tal nós trabalharmos juntos? Matá-los? Eu não te conheço. E não tenho motivo para confiar em você. Confiança é algo raro de se achar, não é? Sou apenas um viajante. Com um arco, uma preocupação pelo estado destas terras e um parceiro sumido. Você está longe de ser apenas alguma coisa. Vou colocar de outra forma. É malfeitora? É claro que não. Então não precisa ter medo de mim. Tá bom. Alguém tem que impedi-los de ferir os outros. Nós iremos. Os impediremos de fazer qualquer coisa. Exceto gritar um pouco. Você pode ir na frente. Estou ansioso para ver do que você é capaz. Aquilo é o alarme. Deixe que soem e mais virão correndo. É um presente. E se for do tipo heróico que precisa de algum extra, ali estão os cativos. É uma honra. Eu... Mãe de todos seja louvada. Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Sim. Meus amigos e eu vimos você eliminar os bandidos do acampamento. Ainda bem. Eles teriam nos roubado. Caçado a gente na noite gargalhando. Somos exilados, não valentes. Quase indefesos. De onde foi que vocês vieram? Alguns de nós vagaram pelas terras sagradas por anos. Quanto a mim, o vilarejo em que cresci sucumbiu aos ataques rubros. É uma vergonha eu não tê-los protegido. Mas fui exilado bem antes dos Karja chegarem. Como vocês todos vieram parar nesse lugar? Você se pergunta como falamos uns com os outros se a lei proíbe. Mas que esperança nós temos aqui? Fora do enlace, sozinhos. Longe de mim julgá-los. Eu também era exilada. Me perdoe. Pode perguntar. Eu os convenci a falar. Disse a eles que só fomos sentenciados ao exílio. Não há morte aqui fora. Inteligente abordagem. Como você se tornou exilado? Eu fui um tolo. Me recusei a cumprir ordens. Nunca caçava quando podia relaxar na sombra da árvore. Discutia com minha família toda vez. Arrumava briga com outros valentes. Um dia, uma das brigas esquentou. Dei um golpe de sorte. Ou então de azar. Ele foi pro chão. E não tinha mais ninguém pra me defender. Eu mereço mesmo ser exilado. Parece ser diferente de quem descreve. Eu tento ser. Nós somos todos exilados. Mas precisamos nos unir pra sobreviver. Este lugar que odiávamos pode nos servir agora. Você nos deixa ficar aqui, mesmo que isso seja contra o que as matriarcas nos impõem? É claro, por favor. Esperava que dissesse isso. Você é uma inspiração pra nós. Obrigado. É bom, não é? Enche os pulmões uma última vez. Depois solte. Eu não achei seu parceiro. O mataram. Quase nem fiquei surpreso. Ele já estava bem convencido quando atacamos o último acampamento de bandidos. Eu achei que tínhamos um acordo. Desfrutar a matança tanto quanto o desafio. Mas tanto faz. Encaro tudo na natureza. Só eu e a voz de nossos dentes aqui. Seu arco tem um nome? O seu não tem. Você não é só um viajante. Essa armadura foi feita pra você. E o jeito como segura o arco? Eu disse viajante preocupado. Eu era um soldado. Mas fui um soldado por mais tempo do que houve guerra, se é que entende. Onde a ponta da flecha passa entre a armadura e a pele. Esse é o meu lugar. Então crio oportunidades para encontrar. É como voltar pra caça. Já pensou alguma vez em caçar máquinas? É... Os olhos dela são bem diferentes. Os bandidos fizeram mal a você? Eles fazem mal a todos. Eles vivem vidas imundas. Então devem morrer assim também. Então você os caça pra ajudar os outros? Não, não. Por esporte. Não posso mais esperar pelas guerras. A vida é curta e a morte é afiada. Se matar o nativo, haverá punição. Caça um javali. Eles reclamam se desperdiçar a carne. Mas bandidos são cruéis. Eles sempre mostram as garras. E ninguém se importa se você matá-los. Não sei bem quem é pior. Você ou eles? Estamos de pé. Eles não. Claramente somos melhores. Os bandidos... Eles fazem mal a todos. Eles... Então você os caça pra ajudar... Não, não. Não posso mais esperar... Se matar o nativo... Nós bandidos... Já acabamos. Aqui? Receio que sim. Mas vivemos num mundo de ruínas. Os bandidos são atraídos por elas. Uma infecção pela ferida. Você não deixaria essa infecção se instalar? Deixaria? Um dia nos vemos de novo. Talvez. Se não houver outro jeito. Se nós nos cruzarmos... Vamos reconhecer nosso trabalho.